Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, o JJ Garage trazendo mais um vídeo para vocês pessoal, e hoje pessoal vou fazer um negócio no carro, que eu tava querendo fazer já tem uns uns 3, 4 anos, 5 anos atrás aí, que eu já tava querendo fazer esse carro, e eu não vou contar para vocês agora ainda, vou dar um 360 grau para mostrar o antes e o depois, vocês estão vendo com o capô, tá tudo zoado né, vou mostrar aqui para vocês o antes e o depois, gravando aqui com a minha GoPro, então, eu tô indo lá agora fazer isso aí que eu queria estar fazendo já faz um tempo, as calotinhas aí, eu vou colocar a câmera no suportinho, e vocês vão lá comigo, beleza? Beleza? Acompanha o vídeo aí ó, esse é o antes e o depois. Beleza? 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 Se inscreva no canal 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 E a vocês aí do canal Graças a vocês do canal É apoiando, assistindo os vídeos A gente consegue as coisas aí Pelo adicência aí do Youtube Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Pessoal deixa o like, inscreva no canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo